Fala pessoal, tudo bom? Como é que vão vocês aqui? Todos descabelados aqui, mas tentando comunicar com vocês aí pra ver como é que tá todo mundo aí. Desculpa a minha ausência, eu posso dar um milhão de desculpas, mas realmente eu tô com os projetos andando aí com o canal aqui. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa que eu achei, vou compartilhar o link aqui, eu comprei na Amazon, e é um produto chamado Nelcade, tá? O que eu vou fazer é o seguinte pessoal, eu tô sem a câmera aqui pra poder gravar, eu vou fazer uma montagem aqui, e se não eu vou gravar no meu celular ele no tempo real aqui pra gente, pra mostrar a vocês como é que ele funciona, tá? Ele não abriu ainda. Esse Nelcade é na verdade um clonezinho de Game Boy Advance que joga jogos da Pico. Pico é uma série de jogos independentes, né? Que inclusive saiu muito aí pra alguns celulares e saiu também pra alguns computadores. E faz parte da coleção do Play Dia, né? O Play Dia, que é aquele mini console amarelinho que você joga com uma manivela. É até bacana ele, só não comprei ainda porque é caro. Ainda acho que não vale. Não sei, vamos pensar aí no futuro aí, quem sabe aí. Deixa eu voltar aí dos meus projetos, que tá chegando o nosso projeto, mas vamos lá, vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Tá aqui ele aqui, né? Tô usando aqui meu telefone, tô segurando aqui com um equipamento que eu tenho. Eu vou abrir ele, tá? Eu não tenho aberto ainda, chegou hoje pra mim. E ele custa uns 70 dólares, mais ou menos com as taxas, alguma coisa assim. Vale a pena? Vale. Né? Eu tô falando que vale, nem testei ainda pra saber se vale. Vamos lá. Tá aí ele aqui, né? E eu tenho que testar aqui um joguinho de Game Boy, né? Um de Game Advance e eu tenho também meu Everdrive pra ver se ele vai funcionar, né? Eu acredito que ele não vai rodar legal com o... Aqui são jogos, estão 40 jogos que vem aqui de pico, tá? Tá? Tá, 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 tá. Olha, ele veio bem... Bem arrumadinho, né? Manual de instrução, né? O manual... O cabinho aqui dele, que é um cabinho aqui que eu não sei... USB-C, né? USB-C. Bom... Ele disse que veio... Eu pra mim tinha intenção que ele venha com jogo, né? Aquele aqui, o material dele aqui é um... Material um pouco safado, tem o número de série dele, GBT3. 5 volts, o volume aqui. O carregador, que tem uma entrada de cartão aqui. Eu trouxe um achando só... Sei lá, eu vi que ele tinha um negócio de pico lá. Estranho. Sobre isso, ó. Vamos lá, vamos ligar. Ele tá com uma telinha protetora, né? Eu acho que tem uma cargazinha. Aí ligou a tela dele aí de IPS, é um pouco brilhosa. Mas pode ser também porque tá com essa capa dele aqui, né? Essa capinha aqui. NeoCade. Aí são os jogos de tom dele. Eu acho que isso aqui é emuladoso. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se ele pega. O joguinho aqui do Fatal Fury 2. Garou de Zetsu. Esse aqui veio de Japão. Será que ele pega? Card. Vamos clicar aqui. Não tem. Vamos ver aqui. Encaixou. Será que ele não pega? Ou será que... Deixa eu ter que desligar e ligar ele. Confio. O lado é esse mesmo. Vamos lá. Vamos ligar de novo. O material dele é bem vagabundinho, viu? Vai para colecionador. É um quebra galho. Eu acho que ele não pega jogos de... Game Boy. Vamos ver se ele pega jogos de Game Boy Advance. Vamos lá. O jogo é um bom japonês. Tem um lado. Só que você abre, né? Aí você puxa o jogo. O jogo é um bom japonês. Vamos ver se funciona. Depois a gente testa esses joguinhos aqui também. Caralho de bom. Vamos lá. Game Boy, ele roda. Isso aqui é emulação. Ele tem... Agora é bacana porque é um negotinho diferente, né, pessoal? Olha o áudio. Rodou legal. Olha o áudio. Aí, mas é boa. O áudio é meio tosco, mas... Pô. É a divulgação garantia. Desculpa, pessoal, que está aí. Deixa eu pegar uma posição aqui que dê para ver vocês aqui. E aí, gente. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal